E aí galera do YouTube Augusto Andrade com mais vídeo no canal, vamos aqui fazer umas campanhas aqui que na verdade eu ainda não venci, e um inscrito falou que ele conseguiu com o Zylong Nessa minha segunda conta eu não tenho o Zylong, eu acho que não né, eu tenho na primeira que eu estava até nos vídeos passados aí eu mostrei pra vocês aí a minha conta, né, nos giros a compra que eu fiz com o Xborg e Saber, né, e a outra com o Zylong e o Clint Esse aqui, eu já devo ter sim Só se eu fosse água Bom, é Infelizmente não tenho Não tenho ele aqui É, não tem né, não Tem um Badang, Lapo Lapo É, não tem O que eu posso fazer, vamos ver Não tem mais como atualizar mais ninguém, né Não, não tem mais como atualizar aqui Como é que tá aqui Tá zoado Segundo conta, tá zoada Bom, só resta eu tentar mais uma vez, galera Se eu não tentar, eu tento à toa de Babel aqui Se eu não tentar, não, se eu não conseguir, na verdade Vamos aqui Mais um pouquinho de direção O que eu posso fazer aqui Porque Porque o que me quebra é que tem a Lolita ali Eu não queria tirar aqui o Clint Mas se eu tirar o Clint Colocar ele Dá menos ainda É Vamos ouvindo o que vai dar, né Vamos ouvindo o que vai dar Tem três aí Na verdade só dois ali Na verdade só a Lolita, né Assim Um oponente à altura Mesmo Já o Red ali bufado Bom, não sei se eu levei o stun Mas se eu não levei, isso é bom Acaba com essa Lolita Vai, vai, vai Acaba com essa Lolita logo E o problema é a Lolita Isso Vai, vai, vai Isso Muito bom Eu consegui então Magnífico, galera Magnífico Magnífico Muito obrigado aí Por que acreditaram em mim Pela confiança que tiveram comigo aí Quero agradecer a minha mãe, meu pai Brincadeira, galera Passamos aí Passei Vamos lá Agora Agora tá tranquilo Tá tranquilo Só o P ali Eu fiz um É Eu devo ter trocado algum equipamento ali Eu não me recordo Às vezes fica no automático Aí aparece lá Uma exclamação Pra poder trocar Eu troco Talvez seja isso E Esse upgrade aí Que eu fiz no Alho Aí Cheio de bola Consegui vencer Já o Red Muito bom galera Tranquilidade Tranquilidade Com tranquilidade Parcimônia Nada tão Apressado Vai upando Vai fazendo Vai fazendo Você consegue ter coisas mais Mais no game Vantagem Você abre uma vantagem Que é certo até que é bom Claro É ótimo Mas Calma lá Já ganhei quentinhos aqui Diamante É galera Então Tá aí Essa é a minha play de hoje Tamo junto E misturado Apareceu aqui alguma coisa de convite Apareceu Aceitei o convite aqui do amigo Vou ir aqui no santuário Pra ver o que tá de bom aqui Ah tá Saiu um ali Vou colocar aqui hein Não vou colocar A A A Laila não Vou colocar o Vai ter um badang Vou colocar aqui o Lapo Tranquilo aqui o Lapo Preciso de quanto aqui 1800 Posso gastar Gastar esse negócio Posso botar aqui Aqui Ah deixa a Lolita Não Ah deixa a Lolita Vai Pronto Depois eu tiro Essa Lolita aqui Foi De aproveitar aqui A gente tá terminando o vídeo aqui Colocar aqui Esparadinha aqui no amigo E aqui na Lolita Que tem um Que ganhamos a skin Não foi satisfatória Mas tudo bem Então é isso galera Vai ter mais gente Ué não entendi Não foi satisfatória Mas tá aí Então é isso galera Fica o vídeo aí Tamo junto Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri